Esse é o Ancaps, e nós vamos falar do Felipe Neto que decidiu dar um até logo na internet. Ele falou que vai repensar algumas rotas, não vai parar de publicar vídeos, ainda tem uns vídeos que ele fez que vão ser publicados nos próximos meses, mas que ele está repensando a coisa toda, justamente porque essa briga toda com o bolsonarismo acabou levando ele a perder muitos patrocínios, a perder muito dinheiro, a empresa dele acabou não crescendo o quanto ele esperava. O que ele espera? Brigar com a maior parte do povo brasileiro iria dar esse tipo de problema. Os bolsonaristas não apenas são a maioria do povo brasileiro, como são a maioria dos consumidores, o pessoal que tem grana para comprar. Então, no final das contas, para as empresas acaba sendo uma escolha meio óbvia. Brigar com o bolsonarista dá prejuízo, porque não é que não exista muita gente que vota na esquerda, até existe, mas tipicamente é jovem que não tem dinheiro, ou pessoas de classe muito baixa que também não tem dinheiro. Então, para a empresa não ajuda muita coisa, né? E no caso do Felipe Neto, ele abraçou essa causa da esquerda com força total e coisa e tal, e ó, se fodeu. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por... Faz o L de liberdade, coloca meta viewport no site e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a todo mundo que sugeriu notícias lá no nosso site, o visãolibertaria.com. Já está funcionando, é só ir lá, cadastrar seu usuário e sugerir as notícias. Obrigado a você também que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, o que o Felipe Neto falou? O que ele falou só é o seguinte, olha só, vou repensar algumas coisas, vou tirar umas férias, ele vai para Portugal, vai ficar uns dias lá em Porto, em Portugal. Isso é uma coisa importante realmente, todo mundo precisa de tempos em tempos de tirar umas férias e coisa e tal, de acalmar. Mas lembra, uma coisa que chama atenção nessa história é que essa decisão dele de sair de férias veio depois de um episódio em que ele foi muito criticado pela esquerda, pela questão dos livros, né? Então, assim, ele não fala isso aqui, tá? Ele fala assim, olha só, que ele precisa repensar algumas rotas, ele diz que já deixou alguns episódios gravados a partir do dia 10 de outubro, então vai continuar a ter os vídeos no canal dele, mas vai ter uma frequência menor, porque ele vai estar de férias. E ele disse que essa coisa de ser oposição ao Bolsonaro rendeu anos de porradaria pública e atrapalhou o crescimento das empresas, né? Isso eu tenho falado para vocês. Para quem tem empresa, para quem quer ter uma relação com o público de vender, comprar e coisa e tal, se meter com política é a pior coisa que tem. Por quê? Mesmo que você agrade uma parte da população, você vai desagradar a outra. E ele escolheu justamente desagradar a parte da população, que é a parte da população que tem mais poder de compra, né? Os bolsonaristas não são ricos, mas é o pessoal classe média, é o pessoal que está ali na luta, mas que tem condição de comprar alguma coisa, né? A esquerda é justamente o contrário. É aquele pessoal super rico, é a elite aristocrática socialista brasileira, que embora seja muito rico, o número de pessoas é reduzido, e o pessoal muito pobre, também o pessoal muito jovem. Então, esse pessoal aí não tem uma capacidade de comprar muita coisa, a esquerda acaba se sentindo, acaba não contribuindo muito, né? Pode até ser uma parcela significativa da população brasileira, mas é uma parcela que não compra muita coisa, né? Então, para patrocínios, isso é terrível. Ele faz aqui, ó. É importante que vocês lembrem que esse conteúdo, para que esse conteúdo exista, eu tenho despesas colossais, e os últimos quatro ou cinco anos da minha vida foram de muita porradaria pública. Eu meio que virei um ícone nessa luta política. Não deveria ter feito isso, mas enfim. Não me arrependo da luta como um bolsonarismo. É lógico, dissonância cognitiva, ele jamais vai dizer que se arrepende. Mas esse desgaste fez o canal despencar em patrocínios a ponto de chegar a zero. Ou seja, ele se fudeu nessa brincadeira, né? Realmente errou nisso daí. E o pior, o que eu vejo é isso. Ele se vendeu para a esquerda, ele bateu com bolsonaristas e coisa e tal, e a esquerda também não gosta dele não, meu amigo. A gente viu, eu falei para vocês no último vídeo, quando teve aquela questão dos livros, que o pessoal reclamou que ele fez uma promoção para dar livros, e deu livros do Harry Potter? Como assim? Não pode ajudar J.K. Rowling e não sei o que lá. Livros sobre empreendedorismo não podem dar livros de empreendedorismo. As pessoas têm que depender do Estado, não pode ter empreendedorismo e coisa e tal. Enfim, o cara, ele se vendeu para a esquerda, abandonou o pessoal da direita, foi para a esquerda, e agora percebeu que é visto como um agente de fora lá. Também o pessoal não gosta dele lá. Se fudeu duplamente, né? Então é isso daí, né? O idiota útil é o que mais tem. A esquerda usa idiotas úteis o tempo todo para fazer as políticas dele, e o Felipe Neto acabou sendo essa figura, esse idiota útil aí que se sacrificou à toa. Eu não tenho dúvida que ele não gosta de Bolsonaro, isso aí eu não tenho dúvida nenhuma, mas o que ele fez foi realmente dar munição para a esquerda. Ele foi o cara que ajudou a esquerda a voltar ao poder aqui no Brasil. E ele ainda nem viu a piora da coisa, porque com a economia brasileira derrubando com o PT, certamente a gente vai ter um período muito duro na economia brasileira, a renda da gente no YouTube vai cair também, cara. O pessoal que está feliz da vida aí, não, que bom que o Lula está se fudendo e coisa e tal, eu tenho consciência disso. Eu sei que a minha renda vai cair nos próximos anos. Por quê? Porque é inevitável, né? A economia está indo mal, você vai ter menos anunciantes, menos anunciantes, vai ter menos gente querendo anunciar no YouTube, menos gente anunciando no YouTube, menos renda entra no canal. É normal. E para mim isso é uma diferença significativa, mas imagina para o Felipe Neto, que criou toda uma estrutura lá, o canal dele é um canal profissional, uma empresa, tem centenas de pessoas, não sei se chega a centenas, mas tem muitas pessoas lá trabalhando para ele, coisa e tal, tem uma estrutura profissional muito grande, essas coisas custam caro, né? A única vantagem do meu canal é que é um canal bem pé no chão mesmo, eu para investir em alguma coisa, eu preciso estar muito seguro do que vai dar dinheiro, então por enquanto eu vou ficar no meu método aqui, extremamente baixo custo de fazer as coisas, né? Enfim, e esse é o ponto dele. Ele não fala que, ele culpa só os bolsonaristas, eles falam que ele entrou nessa briga e coisa e tal, mas repara como é que ele está jogando isso para a esquerda, ele está dizendo, poxa gente, eu ajudei vocês, eu quis ajudar vocês, e agora vocês estão me dando um chute na bunda? Para onde é que eu vou agora? O que eu vou fazer da minha vida agora, né? E é exatamente isso que aconteceu, né? O Felipe Neto percebeu agora que foi usado de idiota útil nessa história. Enfim, é um cara muito competente, eu tenho certeza que ele vai conseguir reposicionar a marca dele, reposicionar a empresa dele, tem uma equipe de assessoria muito boa, mas fica a lição para todo mundo, né? Você que não é tão bom quanto o Felipe Neto, você que não tem essa capacidade toda, pensa muito antes de entrar nessa disputa política com a sua marca, com a sua empresa, porque isso é uma luta que as empresas têm que evitar entrar, né? Muitas empresas aceitaram entrar nessa luta política porque achavam que estavam abafando, que era só a esquerda que falava, né? Estavam com aquela impressão ainda do mundo anterior, em que só a esquerda que tinha o padrão moral aqui da sociedade brasileira, aí aceitaram participar de boicote contra canais da direita, aceitaram tirar pessoas porque era de direita, enfim, aceitaram tudo para ir para o lado da esquerda. E perceberam que se ferraram nessa história, porque na verdade, em termos de consumidores, a grande parcela do pessoal que realmente consome no Brasil é o pessoal da direita, e aí esse pessoal se ferrou. A maior parte das empresas no Brasil está fazendo uma luta muito grande para ficar neutra, para não se mostrar de lado nenhum e coisa e tal. Então esperem esse tipo de briga muito séria aí para frente, porque nem todas as empresas... O Felipe Neto, como eu falei, ele tem uma capacidade muito grande, ele vai conseguir se recolocar, vai conseguir reconstruir a marca dele, eu tenho certeza que ele vai ter sucesso, mas nem toda empresa é o Felipe Neto, então tem que tomar muito cuidado com isso. O pessoal que brincou com isso daí se queimou no final das contas, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99, Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.